Com a palavra agora o vereador João Luiz, do União Brasil. João Luiz, não está atualizado aqui no tablet, mas ali no WhatsApp da Câmara está o nome do vereador para a falação. Eu vou dar uma olhadinha aqui mesmo. Está certo. Está bom, querido. Tranquilo, tranquilo. Cumprimentando o vereador-presidente, Lucas Rosa Vieira, cumprimentou os novos vereadores. O município nos acompanha através das redes sociais, pessoas que nos acompanham através da TV Biguassu. Meu boa tarde. Hoje quero aqui, mais uma vez, enaltecer o grande trabalho do comandante Igor, do 24º Batalhão de Polícia Militar do município de Biguassu, e também do delegado Paulo Caixeta, nosso delegado comandante aqui da Delegacia Regional de Biguassu. Eles hoje fizeram uma grande operação de busca e apreensão, com seis prisões, prenderam três armas, uma grande quantidade de drogas, algo que não servia há muito tempo em Biguassu, uma parceria entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. O comandante Igor, quando é solicitado a esta casa, ele sempre vem trazendo boas ideias, grande trabalho. Por que eu sempre falo bem da nossa Polícia Militar? Porque o comandante Igor e os seus comandados, eles prestam serviço de excelência no nosso município e nunca nos deixam de dar uma resposta, nunca nos deixam de atender uma solicitação, mesmo com efetivo baixo, com poucos carros, eles fazem o que podem e o que não podem para manter a ordem dentro do nosso município. Então, quando nós temos vários furtos, presidente, vereador Willer, quando nós temos vários furtos, vários problemas, nós aqui chamamos, nós os cobramos e eles fazem o possível para nos atender. Então, quando eles instauram uma operação dessa, junto com a Polícia Civil, todos os seus comandados, nós temos que, sim, agradecer, elogiar, incentivar e parabenizar o grande trabalho que eles vêm fazendo. Por favor, vereador Willer. Parabéns, vereador João, por estar fazendo esse incentivo, esse reconhecimento. E, quando entrei, vereador João, ali, praticamente em frente à minha casa, nós tínhamos dois grandes problemas. E a gente vinha pedindo, vinha cobrando, vinha fazendo várias solicitações, o vereador Moneca também, que eu sempre digo, quando a gente tem pessoas para trabalhar, as pessoas em conjunto, elas chegam em muito mais resolutiva do problema e a gente sempre tem esse retorno. Então, eu também quero aqui agradecer ao comandante Igor, que, com toda certeza, quando a gente está junto, a gente consegue fazer muito mais para o Bigu Azul e para estar combatendo toda essa criminalidade que está acontecendo. Parabéns, vereador. Obrigado, nobre vereador, pela contribuição. Então, quero aqui, mais uma vez, parabenizar o delegado Paulo Caixeto, nosso comandante Igor, e todos os seus comandados, e fazer uma grande observação que a unidade dessas duas polícias, desses dois poderes, assim vamos chamar, civil e militar, traz grandes resultados para a nossa comarca e para a nossa região. Também não poderia deixar de parabenizar o doutor Marcos, em nome do prefeito Salmi, que aqui esteve hoje, nosso procurador-geral do município de Bigu Azul, quando ele vem expor uma lei, uma lei que traz desburocratizar o serviço público. Eu sou vereador que, eu acho que as leis que nós temos no nosso município, elas são, não só no nosso município, principalmente as leis federais, aqui eu vou citar a NBR 9050, que é a lei de acessibilidade, que é uma lei de país de primeiro mundo da Alemanha, ctrl-c, ctrl-v, copiada e colada no Brasil, que traz grandes transtornos com o povo assoriano. Eu acho que os municípios, as regiões, os estados, têm que ter a sua legislação própria, atendendo às demandas e atendendo à necessidade da sua região e, principalmente, às suas culturas. Principalmente às suas culturas. Então, quando um procurador-geral traz uma lei para dar agilidade no atendimento, agilidade no atendimento da população, tem que ser parabenizado, tem que ser incentivado. Porque se é uma lei como esta, como a lei do aprova-fácil, que eu venho tanto cobrando do poder executivo, nós não podemos deixar um empresário esperando meses para um alvará de construção, nós não podemos por um alvará de funcionamento, nós não podemos deixar o município parado, nós temos que dar agilidade para que as coisas fluam. Um município atrativo é um município que traz retorno financeiro, é um município que o empreendedor coloca um valor e ele quer tirar, ninguém vai colocar um valor e investir para não ter resultado financeiro. É uma troca, é uma prestação de serviço pela uma troca de valor. E isso tem que ter agilidade. Vereador Fernando, quer uma parte? Obrigado, vereador João Luiz, pela parte. E parabenizar por entrar nesse assunto. O que a gente vem recebendo, as reclamações diárias mesmo, que a burocracia que está para a aprovação de um projeto, tanto na CEPLAN como de um alvará, diariamente a gente recebe essa reclamação. E sem falar também da acessibilidade, que o senhor falou também, que a prefeitura mandou carta para todo mundo, para todos os moradores de Iguaçu, que foi devido também à cobrança do Ministério Público, mas hoje estamos empregando um dinheiro público e fazendo uma calçada irregular, que é a calçada do Saveiro. Estava fazendo lá uma trilha, o vereador Maneca, que não passa uma cadeira de roda. O vereador Chapecó já colocou outro dia aqui. Ué, será que os fiscais não vão lá embargar e mandar refazer? Teve um amigo meu, semana passada, foi fazer a regularização de obra, a calçada dele estava com um decrivilzinho de cinco centímetros. Teve que quebrar a calçada toda e refazer. O limite é três. É. E a prefeitura? E a prefeitura pode fazer uma calçada irregular? Já fica aqui o meu desabafo, recebi essas fotos hoje desse cidadão que teve que fazer a calçada novamente e está lá a prefeitura, usando dinheiro público, fazendo uma calçada irregular. Obrigado pela parte, vereador João Lins. Obrigado pela contribuição, vereador Fernando. Isso vem muito a calhar. Eu recebo essas reclamações, não é de hoje, de governo, entra governo, sai governo, e o negócio não desencalha, vereador Mareca. Porque são legislações federais. Agora nós vamos para uma eleição, vamos cobrar dos nossos representantes, dos nossos deputados estaduais, senadores, do nosso governador do Estado, políticas que levem ao governo federal, ao presidente da República, para tornar o Brasil um país viável para investir. se para o próprio brasileiro é difícil investir, você imagina para um estrangeiro colocar dinheiro dentro do Brasil sem ter seguridade suficiente para aplicação financeira. O Brasil é o único país do mundo que um empresário não conhece a sua dívida trabalhista. Se eu perguntar para qualquer empresário qual é o valor da sua dívida trabalhista, ele não vai saber, porque vai depender da caneta de um juiz do outro lado em averiguar todos os seus funcionários, o tempo de serviço, para poder fazer um cálculo, para poder saber qual vai ser a rescisão dos seus empregados e da sua empresa. Então, o Brasil é o único país do mundo que não conhece a sua dívida trabalhista, um empresário. Aí, como nós vamos crescer o Brasil? Como nós vamos crescer o município? Com políticas estadias, com políticas de incentivo, com agilidade nos processos. Então, nós precisamos criar algumas ferramentas. E não é só com críticas, não. Quando eu trago essas críticas, novos vereadores, eu trago também a solução. Por quê? Porque eu sou um pesquisador, eu vou nas leis, eu pesquiso o governo federal. Vou concluir, senhor presidente. Eu pesquiso as leis dos municípios que deram certo. E nós precisamos, sim, criar ferramentas para que o município seja viável para investir. Município este, igual a todos do Brasil, que não se faz educação, não se faz cultura, não se faz esporte, não se faz saúde, não se faz pavimentação, não se faz infraestrutura, se não tiver o recurso. E quem gera o recurso é o empresário. Quem gera o recurso é o contribuinte. Quem gera o recurso é quem investe no município. Então, fica aqui o meu desabafo, o meu pedido para mais políticas públicas de agilidade nas leis e, principalmente, de abertura de novas empresas e que trabalhem para manter o que aqui estão. Obrigado a todos, uma boa noite e não se esqueçam, eu amo Iguaçu.